Eu não posso postar Em plena segunda-feira Uma tarde cerveja na mesa de um bar Eu não posso postar Um pezinho na areia Umas carne na churrasqueira Um azar de avião que meu sabe Já vira um enxame de abelha Só tem uma resposta Pra essa gente fofoqueira Cuida da sua vida Cuida da minha roupa Cuida da minha roupa Deixa eu Paga meus boletos Sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas quantas Eu quiser tomar Cuida da sua vida Aqui da minha roupa Cuida, deixa minhas bebidas Deixa eu com as minhas torturas Paga meus boletos Eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas quantas Eu quiser tomar Cuida da sua vida Aqui da minha roupa Cuida Eu não posso postar Eu não posso postar Um pezinho na areia Umas carne na churrasqueira Ou um azar de avião que meu sabe Já vira um enxame de abelha Só tem uma resposta Dessa gente fofoqueira Cuida da sua vida Aqui da minha roupa Cuida, deixa minhas bebidas Deixa eu com as minhas torturas Paga meus boletos Eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas quantas Eu quiser tomar Cuida da sua vida Aqui da minha roupa Cuida, deixa minhas bebidas Deixa eu com as minhas torturas Paga meus boletos Paga meus boletos Eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas quantas Eu quiser tomar Cuida da sua vida Aqui da minha roupa Cuida Essa aí é a pura verdade Cuida da sua vida Porque tá louco É a pura verdade A pura verdade É a pura verdade Pagaoso É a pura verdade Obrigado.